A Polícia Civil apreende 700 quilos de maconha em Goiânia. Outras informações com a repórter Rosane Ferraz. Rosane, onde você está? Eu estou aqui na Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos, onde a Polícia Civil está apresentando esses 700 quilos de maconha. A droga foi apreendida em um veículo que estava em uma casa, no Jardim Europa, em Goiânia. Essa apreensão, de acordo com a Polícia Civil, é resultado de uma investigação que começou há quatro meses. Essa investigação, inclusive, levou à prisão de sete pessoas que estavam em um hotel no bairro rodoviário, também na capital. O delegado Clayter Camilo, responsável pelos trabalhos. Delegado, como a polícia chegou até a droga e depois localizando esses suspeitos? Nós já vínhamos monitorando esses indivíduos já cerca de quatro meses. A partir de informações que nos foram repassadas por colegas da Polícia Civil do Estado de Alagoas, um dos membros dessa associação foi preso no final do ano passado com cerca de 50 quilos de maconha no Estado de Alagoas. E a partir de então, nós iniciamos os trabalhos de investigação e ontem, com a informação de que eles iriam trazer um carregamento para a nossa cidade, desencadeamos a ação que resultou na prisão dos sete indivíduos, na apreensão de três veículos e 700 quilos de droga. De onde veio a maconha? Essa maconha é oriunda do Estado do Mato Grosso do Sul, especificamente da cidade de Dourados, de onde todos os sete indivíduos presos também são. E qual seria o destino da maconha? Segundo eles, esse carregamento teria como destino final aqui a cidade de Goiânia, mas de acordo com as informações que nós temos, é possível concluir que pelo menos parte dessa droga seria destinada à região Nordeste, onde há ainda alguns integrantes dessa organização que nós prenderemos futuramente. O veículo com a droga estava numa residência, que pertence a uma mulher, essa mulher teria envolvimento também no crime ou não? Segundo nos foi informado, e até pelas alegações da própria dona da residência, ela guardou esse veículo lá a pedido de um conhecido dela, um integrante dessa associação, que está na região Nordeste atualmente. Ela disse não saber do conteúdo, da carga, e os indivíduos que foram presos também alegaram que ela não sabia, então ela não foi autuada, foi ouvida aqui como testemunha. Com a importância de desarticular esse grupo? Um serviço bastante importante, na medida em que são indivíduos que são bastante especializados e a gente trabalha no sentido de neutralizá-los.